Azeve 4 hoje, ponto muito importante nesta movimentação para os próximos meses, claro, e o canal Ações e Moedas já vem comentando esta aquisição que fez uma volatilidade bem interessante junto ao ativo, então para que você possa ter as melhores informações a respeito então de Azevedo Travassos, Azeve 3 e Azeve 4, e como falo para vocês, se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreva junto ao canal Ações e Moedas, clique principalmente no sino para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo e claro também já dê seu like motivando o canal e de forma alguma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas sim estudos, buscamos as informações mais rápido que surgem no mercado para que você possa estar se atualizando, aqui é interessante já ser frisado para os amigos nesse vídeo, parte bem interessante aqui, já comentado em vídeos anteriores, mas não é deixar de ressaltar aqui, R$1,26 no fechamento de sexta-feira, teremos nessa próxima semana então o feriado na quarta-feira, menos 0,79, falei para vocês da movimentação de compra referente aqui, as informações que vieram na aquisição referente ao dia 4 de abril, hoje estamos no dia 27 de abril, então tivemos aí informação bem interessante, o anúncio da aquisição de ativos do Polo Periquito, então fez aí volatilidade bem legal junto ao ativo, mas depois você observou comigo, falei para vocês que ficou para trás aqui um gapzinho aqui ó, de ser o mais rápido possível fechado né, para que o ativo que mostra no médio e longo prazo boas oportunidades, caso aconteça uma boa exploração de petróleo nos pontos que vou citar para vocês nos campos, pode ter aí uma melhora, vamos ver gradativa nos resultados da empresa, que é o que está nós que estamos estudando, vendo aí onde está exponenciabilizando o nosso capital aqui, você conta também com informações junto aos amigos da comunidade do canal Ações e Moedas, como falo para vocês, sempre pontuando boas ideias e o amigo aqui abaixo vem falando, o Irã é interessante estudar e analisar, compra na mínima e vende na máxima, sim amigo Irã é bem interessante, mas como falo para vocês, é aquela forma expectativa versus resultados né, temos que ficar atento a volatilidade de forma alguma, como falo para vocês, vamos trocar aí os pés pelas mãos, o amigo também Neto Alencar podia ter novo fato relevante dela né, creio que será uma grande empresa na exploração de petróleo no caso e dá um obrigado aqui, então sim, como estou falando para vocês, estamos de olho aqui nessa volatilidade, já frisando para vocês também aqui o amigo também Binaton, estou comprando, meu objetivo é chegar a 50k, muito obrigado pelas suas análises o amigo aqui Binaton também, observei, ele é amigo Wellington, isso dos Estados Unidos, ele é a parte de pintura full service interior e exterior painting, então parte de pintura, legal, temos aí a observação de um amigo também já fazendo seus estudos aqui, acreditamos nos Estados Unidos, então aqui você vê comigo esses pontos bem interessantes que vou citar para você, já acrescentando aqui mais um comentário, amigo também Volney, boca de jacaré esperando 1,15, 1,12 para comprar mais, poderia falar só a BIF3 com certeza, logo mais vamos falar também a respeito da BIF que é outra empresa que estamos vendo aí, que o preço também já começa a ficar um pouco fora das operações, então aqui amigo Luiz Carlos, boa noite, tem a Zev11, está muito baratinho amigo Miller, vem falando, nem existe, amigo Luiz Carlos, deixa o tempo passar, vai tudo dar certo aqui então, como falam vocês, tomando sempre o melhor cuidado com o seu capital, porque ele é que pode exponenciabilizar então o seu patrimônio no médio e longo prazo, e nada é de um dia para o outro então aqui o amigo também, dólar, vem falando, ainda estou de olho na compra e levar para o longo prazo, sim, cada um com a sua estratégia, amigo Williams Olá, tem informações sobre a movimentação ou instalação da empresa nos postos adquiridos, se tiver, passa aqui para nós então aqui, se tiver, passa aqui para nós tamo junto, que Deus sempre abençoe, abençoe você também, amigo Williams já vou buscar para você essa informação também, que veio a mídia, mas não temos aí um total embasamento, acredito mas que é legal que você possa observar, aí são cinco campos nesse mesmo pacote, vamos dizer assim amigo Gelson, vou pegar um pouco nesse preço para não ficar de fora então, amigo Gelson, está aqui com o FOMO, será que sobe ou fico de fora, amigo Gelson? então aqui, já pegando para vocês também essa matéria bem interessante, que já veio como falo para vocês, dia 4 de abril falando que a Azeve Travassos, Azeve 4, né anuncia a aquisição de ativos do Polo Periquito isso que nos chamou a atenção aqui também do canal Ações e Moedas para que estamos aí tomando posição ao ativo então também na matéria, alguns pontos interessantes, né foi assinada aí no começo do mês de abril então o contrato, ele totalizou a participação feita essa compra da empresa Fênix Óleo e Gás Natural, né e o bloco, no caso aqui, o Polo Periquito que foi o interesse da Azeve Travassos o bloco POT-T565 e o bloco POT-T-610, né que conta com o Campo de Periquito Campo de Periquito Norte Campo de Periquito Nordeste Campo de Concris e Campo de Rio do Carmo então, como falo para vocês, é um pacote bem interessante observaremos aí os próximos movimentos da empresa se tudo correr aqui com uma expectativa modesta, vamos dizer assim pode ter uma extração legal aqui que possa trazer então a Azeve Travassos para um novo potencial junto também ao mercado de petróleo por que não? aproveite, como falo para vocês coloque nos comentários se você tem a Azeve Travassos Azeve 3 ou Azeve 4 na sua carteira qual a sua estratégia também para que todos os amigos possam estar lendo debatendo, trocando sempre as melhores ideias então, a aquisição desse polo como falo para o Rio do Periquito faz parte do plano da companhia na retomada então da exploração de óleo e gás então aí trazendo uma expectativa muito grande em seu crescimento isso aqui chamou a nossa atenção do canal como falo para vocês ela vem na parte de infraestrutura bem legal mas aí tínhamos uma observação que ela poderia estar buscando buscando, claro, no médio e longo prazo uma rentabilidade agora com a parte do petróleo é interessante que possa ter uma expressão um pouco maior se acontecerá, não sabemos mas o pessoal está correndo atrás tem todos esses campos aí para serem explorados algum deles aí podendo fazer uma performance maior do que o esperado pode fazer a alegria de muitos amigos por que não? então aqui a Azeve Travassos ela destaca também a proximidade dos ativos ao município então da cidade de Mossoró tudo ali no Rio Grande do Norte o que garante um pleno acesso à infraestrutura necessária ao escoamento da produção e também aos serviços especializados necessários à perfuração operação e manutenção desses poços então como falo para vocês a parte da Azeve Travassos já vem com uma engenharia muito boa um bom tempo fazendo todo um turnaround bem interessante então acreditamos que não deixará a desejar nesse quesito então a empresa como falo para vocês no médio e longo prazo pode estar nos trazendo aí por que não um resultado interessante claro tudo tem que ter uma congruência estamos de olho também junto a Selic para o final do ano se vai ter o mesmo arrefecimento porque o pessoal se alavanca busca dinheiro então parte de juros arrefecendo o preço também pode estar regrossiando o dinheiro que ele está pagando em juros vai para uma outra parte voltada a uma logística também uma parte de engenharia mais aprofundada junto na necessidade do momento da empresa então são vários gatilhos vários pontos interessantes para que a gente possa estar aqui passando pontuando para vocês rapidamente aqui como foi o caso do amigo Willis falando aqui se a gente tem informações sobre a movimentação ou instalação da empresa nos pós-adquiridos então temos aqui para comentar com vocês esses pontos que vieram à mídia e também é legal que você possa estar sabendo aí da quantidade quais são a sua proximidade ou não de alguma cidade polo ali toda a parte logística que está englobada ali para favorecer então essa situação no caso da exploração do petróleo então amigos um vídeo bem rápido focado junto a ZV Travasso com expectativas para essa próxima semana temos aí o feriado na quarta-feira mas aí temos vários gatilhos interessantes e também já abertura do mês de maio então muita expectativa também então obrigado pela parceria de vocês até mais tchau 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 tchau